E se você deixar o like e se inscrever nos próximos 14 segundos, você vai conseguir o item mítico na sua próxima partida. Há quanto tempo você joga Fortnite? Deixe aqui nos comentários. Hoje eu tô aqui pra trazer pra você 7 itens mais esquecidos do Fortnite, ou seja, 7 itens que ninguém lembra que existe. E vou trazer pra vocês em ordem aqui todos esses itens. E pra começar, na sétima posição temos o balão. Sim, os balões. Eles surgiram na temporada 6 e foram itens muito interessantes, pois você poderia equipá-los e simplesmente flutuar durante o mapa. E isso significa que você ficaria sem gravidade. Mas, se o seu oponente destruísse o seu balão, você ia cair de lá de cima e ia tomar dano de queda. Mas era muito interessante, era uma forma nova de se mover e às vezes o oponente nem via você chegando. Mas, foi removido e ninguém lembra desse item, então por isso ele está em sétimo lugar da minha lista. Em sexto lugar, temos um item que já apareceu aqui em outras listas chamado Metralhadora Leve. Exatamente. Foi um item que surgiu na terceira temporada e foi removido lá na quinta temporada. Era um item muito interessante e muita gente gostava por ser um item muito OP. Ele era uma versão da Thompson muito mais potente, porque ele atirava bem mais. Porém, ele não tinha tanta precisão. Era muito bom para destruir as construções e eliminar os oponentes que estivessem perto. Muita gente sente saudade desse item e gostaria que, inclusive, ele voltasse para o jogo. E você, acha que a Metralhadora Leve pode voltar? Deixa aqui nos comentários. Em quinto lugar na nossa lista, nós temos aqui o Rifle de Mira Térmica. Exatamente. Ele também apareceu na quarta temporada e é um item que não era usado por muitos players. Muitos players não jogavam, porque a precisão dele não era boa. Ele tinha um péssimo recuo. Os tiros raramente acertavam e não davam tanto dano. A diferença é que você conseguia ver através das construções onde estavam seus inimigos. E, inclusive, você sabia onde estavam os baús, porque ele é um Rifle de Mira Térmica. Então, você podia apontar para a parede e descobrir se tinha um player ali atrás ou não pelo calor que estivesse em volta. Ele poderia ser um pouco mais apelão por causa disso. Então, as pessoas que usavam, usavam mais por causa disso para saber onde estavam seus oponentes. E você, jogou com o Rifle de Mira Térmica ou gosta dele? Deixa aqui nos comentários também. E o próximo item da lista é você me apoiar. O canal Senhor Leôncio, com a tag Senhor Leôncio na loja de itens do Fortnite. Qualquer compra você não gasta nada mais por isso. Apoie o Senhor Leôncio e concorra a prêmios que a gente dá aqui toda semana. Toda semana a gente dá itens da loja para os apoiadores do canal. Então, não deixe de apoiar a tag Senhor Leôncio. Em quarto lugar da nossa lista, nós temos a Zapper de Parede. Exatamente. Esse foi um item da primeira temporada, que não foi tão bem usado assim. Realmente, ele era um item que não funcionava tão bem. Mas, eu já vi algumas pessoas fazendo algumas estratégias com ele, como colocar atrás da porta. E quando a pessoa abria, tomava choque. Exatamente. Foram as primeiras traps do jogo, então não eram tão funcionais assim. Mas era muito interessante. Em terceiro lugar, temos a Zapper de Teto. Que era basicamente a mesma coisa da Zapper de Parede. Porém, você colocava ela no teto. E ela tinha a mesma função da nossa trap de Spikers. Que é a nossa trap de Espetos, que saiu recentemente no jogo. Ela também é da temporada 1. E foi removida pelo mesmo motivo. Em segundo lugar da nossa lista, temos aqui a primeira SMG do jogo. Ou seja, a primeira Sub Machine Gun que a gente teve no jogo aí. Que foi a Tec-9. Foi a primeira que a gente teve no jogo. Era muito legal de usar. Ela funcionava também. Como a outra que a gente chamava recentemente como parafusadeira ou secador de cabelo. Ela funcionava de uma forma bem parecida. E era muito interessante usar ela também. Ela não é muito diferente das SMGs atuais. Porém, é bem legal. E em primeiríssimo lugar, um item que pouca gente usou. Chamado Granada de Fumaça. Sim, tivemos Granada de Fumaça sem ser Granada de Fedor no jogo. O único intuito dela era realmente jogar fumaça no chão e deixar tudo um breu. É muito interessante esse item. Porém, não funcionou tão bem quanto o Fortnite achou que ele poderia funcionar. No começo do Fortnite, o Fortnite, ele tinha estratégia. Você podia fazer estratégias no jogo. Por exemplo, encher uma determinada casa de traps, botar trap no teto e coisas do tipo. Jogar Granada de Fumaça. E quando o inimigo, ele não ia saber que ali tinha uma trap e ele poderia ser finalizado facilmente. Então, o Fortnite tinha muitas estratégias. E como o jogo foi ficando mais avançado, esse item foi removido. Mas e você, chegou a jogar com a Granada de Fumaça? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber. Eu cheguei a jogar com a Granada de Fumaça. Eu achava ela bem divertida. E se você assistiu até o final, a palavra que você tem que deixar aqui nos comentários é... Fortnite Itens. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo. E eu fui. Tchau. Tchau.